O engenheiro civil de Matipó, Áquila Ferreira, esteve presente na visita em Santana do Paraíso. Ele conta que uma das coisas que chamaram a atenção foi a distribuição de renda aos catadores de recicláveis. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a organização, a equipe muito bem organizada e principalmente a receptividade. Fomos muito bem recebidos e quando visitamos o centro de triagem e compostagem, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a maneira de distribuição de renda entre os coletores. Isso foi fundamental porque a maneira com que é feita acaba que motiva eles a trabalhar cada vez mais e fazendo um trabalho correto ajuda a cidade, beneficia o município. É bom para a natureza, principalmente hoje nós vivemos uma política de meio ambiente muito forte e com a maneira com que eles trabalham acaba que ajuda bastante no meio ambiente. A horta comunitária que fica na estrada rural depois do bairro Chácaras Paraíso também chamou a atenção do engenheiro de Matipó. Outra coisa fundamental que fez parte lá do trabalho que nós visitamos foi a horta comunitária. Ela atende mais de mil famílias, além de beneficiar escolas e também é um trabalho na natureza, um trabalho excelente e é algo fundamental, principalmente para as pessoas mais carentes que são muito beneficiadas a respeito. Ainda de acordo com Áquila Ferreira, depois do conhecimento adquirido em Santana do Paraíso, a cidade de Matipó pretende realizar trabalhos semelhantes no município, que vão ajudar ainda mais no desenvolvimento local. Um trabalho que vimos ao longo do que percorremos a cidade, a limpeza, o cuidado com que é feito a cidade, é uma gestão que realmente se preocupa muito com o meio ambiente, com a população e com a limpeza da cidade. Então, para a gente foi uma experiência muito boa, a presença das pessoas que estavam lá, que nos receberam, foi muito bem. E assim, hoje nós viemos com a mente muito aberta para Matipó, a nossa vontade aumenta cada vez mais e eu acredito que poderemos fazer muito aqui em Matipó e em breve convidar vocês também a estar presentes, para a gente nos conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, o prefeito também, que a gente teve um excelente convívio e foi fundamental para que a nossa cidade pudesse aprender cada vez mais com vocês. Repórter Leidiane Soares Repórter Leidiane Soares